E olha só esse flagrante, imagens do Circuito Interno de Segurança flagraram o momento em que uma mulher foi assaltada ontem à noite no Jardim Bordom, em Rio Preto. O crime aconteceu por volta aí das 7 horas da noite, mas como a gente tá no horário de verão, ainda tava claro. Pode me dar as imagens, Fabão. Olha só o momento que os dois motoqueiros passam ali na via, né, e viram a esquina. A vítima, olha só, correndo, tentando realmente fugir aí dos criminosos, que a todo custo tentam levar a bolsa dela. Na sequência, ela cai e eles fogem com o celular dela, né. Todo mundo ali ficou, ela ficou muito assustada, pegando, tentando a ajuda de quem passava na rua, mas era uma rua muito tranquila e infelizmente ela não conseguiu. É um risco danado, hein. De novo no detalhe pra você, o momento aí que esses ratões do crime vão pra cima. Olha só ela correndo. É um perigo, porque se tá armado, gente, a reação sempre é muito perigosa. Então a polícia nunca orienta que isso seja feito, que isso aconteça. Então é naquela velha máxima, né. Vamos preservar a vida, os bens materiais a gente acaba recuperando, mas infelizmente a criminalidade tem aumentado cada vez mais. A vítima não ficou ferida, apesar desse susto, ela tá bem, viu. O caso vai ser registrado na Polícia Civil.